Te louvamos, ó Senhor, Pelo Seu imenso amor, Manifesto Teu perdão e poder. E assim vamos Te adorar para sempre. Pra sempre, ó meu Deus, Te louvamos, ó Senhor, Pelo Seu imenso amor. Manifesto Teu perdão e poder. E assim vamos Te adorar para sempre. Pra sempre, ó meu Deus, É a igreja bem forte, vai, Te louvamos, ó Senhor, É a igreja bem forte, vai, Te louvamos, ó Senhor, Te louvamos, ó Senhor, Te louvamos, ó Senhor, Pelo Seu imenso amor. Pelo Seu imenso amor, Pelo Seu imenso amor. Pelo Seu imenso amor. E assim vamos Te adorar para sempre. Pelo Seu imenso amor, Pelo Seu imenso amor. Pelo Seu imenso amor, E assim vamos Te adorar para sempre. Te louvamos, ó Senhor Te louvamos, ó Senhor Pelo imenso amor Pelo Seu imenso amor Manifesto o Teu perdão De poder E assim vamos Te adorar Para sempre Para sempre, ó meu Deus Te louvamos, ó Senhor Pelo Seu imenso amor Manifesta aqui o Teu poder A Tua glória Amém 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 Amém